Olá, meu nome é Eli Carlos Guimarães, eu sou diretor pedagógico do Sigma de Águas Claras. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso retorno. Nós reiniciaremos as aulas e é muito importante que nós organizemos a escola da melhor forma possível. Nós vamos fazer um sistema repetindo, replicando o que aconteceu no ano passado, em que os alunos iam para as unidades de forma alternada, garantindo o bem-estar e a saúde de todos. Afim de que nós possamos nos organizar da melhor forma possível, faremos uma pesquisa com todas as famílias. Nós queremos saber quais pais querem que os filhos retornem às escolas presencialmente, quais que querem que os filhos continuem apenas em casa. Os dados dessa pesquisa são fundamentais para a nossa organização. Essa pesquisa será enviada nos próximos dias e peço, por gentileza, todos respondam. A partir da resposta de todos vocês, nós vamos organizar a escola para que nós possamos fazer esse rodízio. A intenção é que o maior número possível de alunos possa estar na escola. Isso é muito importante para quem deseja e, para que isso aconteça, nós temos que ter segurança dos dados que nós vamos levantar a partir dessa pesquisa. Eu queria ressaltar o extremo cuidado que nós do Sigma estamos tendo neste nosso retorno. A organização da escola passa prioritariamente pelo cuidado com os nossos alunos, os nossos profissionais. Será um ano muito desafiador, mas eu tenho a confiança de que a parceria escola-família vai vingar e essa parceria vai ser fundamental para o sucesso do nosso trabalho e para o sucesso dos nossos alunos. Nas próximas semanas, nós enviaremos comunicados específicos de acordo com o segmento. Cada segmento, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio, tem particularidades. E é muito importante que os pais conheçam essas particularidades para que possam se sentir bem em relação às suas escolhas e decisões. Na primeira semana de aula, nós teremos a seguinte situação. Na educação infantil, haverá turmas que terão aulas presenciais. Já no ensino fundamental e no ensino médio, todas as aulas serão online. A partir da segunda semana é que começaremos o rodízio. Nós aprendemos muito e temos convicção de que o nosso trabalho será ainda melhor. Sejam bem-vindos, que tenhamos um ano bom e que as coisas aconteçam da melhor forma possível para todos nós.